E em todos os momentos, vem me convencer que estou dependente de Deus Eu sou tu, tu és tanto, tu és tanto E em outra palavra, se faz necessária, pra te despedir Tu és santo, tu és santo Procuro palavras pra te despedir Espírito Santo Eu sou tu, tu és tanto